. 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 Ó, vou com o time reserva aqui. Bora pro jogo. Vou ser ligado na Band. Tudo pronto! Lindo dia! O céu tá aberto, a bola vai começar a rolar. Você é o nosso convidado. Meu nome é Gustavo Villani. E aqui na cabine, ao meu lado, o Caio Ribeiro. O jogo hoje vale pela fase de grupos. Tá todo mundo querendo levar os três pontos. Então chega mais, que aqui com a gente você não perde nada. Na estreia no grupo, os dois times perderam. E como não pontuaram, hoje precisam de uma vitória ou vão se complicar. A minha expectativa é de um jogo aberto. E muito obrigado! Sofre a falta, o árbitro ligado no lance. Aplica a vantagem. Sem falta, recupera na área. A defesa falha, aperta a bola. Gol! Gol! De cara! Pra abrir o placar, Caio! E nada como fazer o gol logo cedo. Pra ganhar confiança pra partida. Tá aí a repetição pra você, Claudio Coutinho. O grande técnico do Flamengo dizia. É a teia de aranha, marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo. Mas é muito eficiente. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Tenta proteger. Grande desarme pra acabar com o ataque. Boa bola no final. Passe perfeito. Olha o perigo. Gol! 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 Não para! Não para! Dois gols seguidos. Que momento pra abrir dois de vantagem. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa tava desarrumada. E de frente bateu colocado. Aí não deu pra defender. Belo gol. E Esporte se informa. 2 a 0 no placar. Que metida de bola! Quero ver! Pegou! Atenção! Tem rebote! Gol! Treibou a paçoca no lance. Parecia uma defesa fácil. Ele deu rebote. Não era bola pra rebate. A verdade é essa. O gol acabou saindo no rebote. Ninguém chegou pra conferir. Tá ficando feio. 3 a 0! Falta marcada jogada dura. Será que cabe ao amarelo, juizão? Boa defesa! Esse é meu goleiro. Bateu o escanteio. Bateu o escanteio. Saiu decidido no escanteio. Fica com a bola no chão. Bola roubada sem falta. E agora! É agora! Bola! Boa defesa! Não deixa entrar. Faltou atenção. Perdendo a bola. Eles recuperam na pressão a posse de bola. A cabeçada para no goleiro. Não pegou em cheio na bola. Aí ficou fácil. Vai avançando bem. Vem o cruzamento da confusão. Intercepta a bola no ataque. Apita o árbitro. Não houve vantagem. Jogo parado. O time está usando o fator campo para manter a posse de bola. O que mostra que o time não tirou o pé, mesmo com a vantagem confortável no placar. Merece muito essa vitória até aqui. Tem cobrança de escanteio. Toca no Vidal. Manda para o meio da área. Se estica todo o goleirão para salvar. Cobra. Atenção na área. Escanteio fechado demais. Fica com o goleiro. Conduz bem já no campo inimigo. Cruzamento fechado demais. Mais fácil para o goleiro. Engatilhou. Para fazer. Não vale mais nada. A chance era boa. Mas não estava em condição legal. Grande passe. Grande passe. Só que não. O goleiro faz a defesa com tranquilidade. O cabeceio não saiu como esperado. Enfiada perigosa. Enfiada perigosa. Quero ver. Impedimento marcado. Subiu a bandeira. Queimou a largada, Caioba. Caiu na linha burra. Nessa defesa levou a melhor. Vem descendo em direção ao gol. Cruzamento interceptado. Para na marcação. Falta bem marcada. Jogada dura. Pode vir o cartão. Passa sobre o gol zunindo, Caiu. Falta muito bem batida. Faltou tirar um pouco menos do goleiro para essa bola entrar. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Faltou um pouquinho. Lateral. Vai ganhando o campo. Chegou para o gol. Final do primeiro tempo. Até aqui. Começa o segundo tempo. Bola volando aqui no estádio. O Olimpí. Deixaram a lateral livre. Olha a chance. Pegou. Tem rebote. Perdem a chance. Não deu em nada. O goleiro mostrou serviço no lance. Milani fez uma defesaça. A bola tinha endereço certo. E sobram boatos envolvendo esse cara. Ainda não tem nada certo. Mas a torcida não deixa de ficar animada com a possibilidade. Caiu. Para fazer. Carimba a defesa. Apinta o árbitro. É pênalti. Pênalti. Vem alteração. Agora eles vão contar com dois jogadores descansados. gols. Ele foi firme para a bola. Pênalti no fundo do gol. Olha no replay onde essa bola entrou. Tem que ter muita confiança para bater um pênalti no ângulo assim. Não perca a conta. Goleada. 4 a 0. Segura. Busca a brecha ainda. Olha só a defesa dele. E o técnico chama dois jogadores do banco ao mesmo tempo. Roubada a bola. Pressão na defesa funciona. Pode sair o contra-ataque. Olha só. Protege. Está sob pressão. Conseguiu tirar a bola. Arremesso. É esse canteio. Pode vir. Bola na área. Parou. Parou. Atenção. Substituição. Cobrou na área. Segura o goleiro. O canteio veio fechado demais. No vazio. Acha arrancada. Perdeu. Não era a chance para fazer o terceiro. O Caio. Seria o hat-trick. Mas ainda dá tempo. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. A defesa recupera a posse de bola. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque. Quero ver. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem contra-golpe. Gol. 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 Aí não tinha como defender, não. Ficou na mão. Inferioridade numérica. Alguma coisa no sistema de marcação acabou falhando. 5 a 0 no placar. Que pancada. Falta marcada. Jogada dura. Será que cabe o amarelo, juizão? Não. 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 Corredor livre na lateral. Tem espaço. Pode descer. Defendeu. Fecha o gol no mano a mano. Cresceu no momento certo e fechou o gol. Foi bem demais. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Ayrton Lucas recebe. Saiu o goleio. A queima roupa sensacional, Caio. E a finalização foi de muito perto, Vilani. Ele foi bem demais. Tava ligado pra afastar o escanteio. A bola para no meio do caminho. Ele é interceptado. Aptone é pênalti. Pênalti. Matias Santana sofre o pênalti e bate o pênalti. Gol! Gol! Tranquilidade. Bola pro fundo do gol. Ele converte. Vamos rever essa linda cobrança de pênalti? Olha onde vai a bola. Meteu lá no ângulo. Seis a zero. Vai ter que passar debaixo da mesa. Bola retomada por ali. Se atrapalhou. Saiu sozinho com a bola. Olha onde vai a bola. Está no ataque. Os companheiros pedem a bola. Nossa! Nem perto do gol, Caio. Ele bateu com muita força, mas faltou direcionar a bola. Eles perdem a posse. Entrada com falta. O árbitro não para. Dá vantagem. Rouba limpo pra acabar com a festa. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Gol! 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 Vai avançando com a bola. Vem de boleiro. Gol! De boleiro. Vem no chute e manda pro fundo do gol. Esse é o replay do gol. Olha que bela bola levantada na área. E aí ele ficou de cara pro gol. Não tinha como errar. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho pra acabar o tempo regulamentar. Fugiu da marcação. Salva o goleiro. Pula nela pra evitar o gol. Bateu. Bola viaja pra área. Bela defesa. A bola de endereço. Termina o jogo. Pra confirmar a vitória em casa eles passam o trator. Esses três pontos chegam como injeção de moral depois da derrota na estreia. Precisavam demais dessa vitória pra não se complicarem no grupo. Vamos dar uma entrevistinha pro jogo? Vamos ver como é. Em primeiro lugar, obrigado por conversar com a gente aqui depois do jogo. O outro mesmo aqui, o porno. Tem total posição dos jogadores Matheus França Como avalia o rendimento do Matheus França Aprendendo Matheus é craque Obrigado pelo seu tempo É isso rapaziada Até o próximo vídeo Que é contra o Contra o Resende Depois clássico e super copa Vamos que vamos Valeu, falou Fiquem com Deus rapaziada Fiquem com Deus rapaziada Fiquem com Deus rapaziada